Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite, que hoje vem de Efésios, capítulo 3, versículo 19. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que seja estomado de toda a plenitude de Deus. Veja bem, conhecer algo que excede o entendimento, então, é algo que nunca se esgotará. Conhecer o amor de Cristo é por toda a nossa vida e por toda a eternidade, e assim nós vamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. E isso acontecerá ao chegarmos ao reino de Deus, quando o Senhor nos chamar. Pai querido, em nome de Jesus, lavado e remido no sangue precioso do Senhor Jesus e fortalecido pelo Espírito Santo, Senhor, como é bom viver debaixo do Teu amor. O Teu amor excede todo entendimento. O Teu amor, Senhor, é por toda a eternidade. Como é bom conhecer um pouco dEle a cada dia, mesmo em situações onde muitos podem pensar que estamos abandonados, o Senhor está mais perto do que nunca. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu irei com todos que oraram comigo. Amém. Jesus te ama. O amor de Cristo excede todo entendimento. Viva este amor. Tenha uma ótima noite e amanhã é uma devoção do dia. Até lá. Paz.